Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Mais um vídeo, mais um tema. Prazer em receber você aqui no canal. É uma grande alegria estar junto com vocês. Se gostar da proposta do canal, se inscreve, vem pra juntinho de nós. Temos também uma página no Instagram. Se você quiser me seguir lá, aí embaixo tem o link, só clicar e seguir, tá bom? Se quiser consulta particular, o WhatsApp para consultas, tá? Eu peço que você deixe sugestões de vídeos pra mim no Instagram. Caso não consiga pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas só para pedir temas, só pra sugerir temas, tá bom, gente? O WhatsApp não é pra gente ficar, eu não tenho esse tempo árduo pra ficar, né, conversando o dia todo. Minha vida é corrida, então pra eu falar com uns e não falar com outros, eu prefiro a gente falar mais sucintamente possível, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos pro nosso tema. O tema de agora é sobre o Euturco. O pessoal quer saber se o Euturco sai da gaveta ainda este ano de 2023. Então, vambora saber, né? Tá demorando, né? O negócio já ficou pronto desde o início do ano. Então, vamos ver se realmente a Disney vai tirar... Deixa eu só dobrar aqui a manga da membro, gente, peraí. Se a Disney realmente vai tirar o Euturco aí da geladeira, né? Então vamos lá ver. Euturco com o Jean Yaman gravado pela Disney, né? Produzido pela Disney. Sai da geladeira ainda no ano de 2023? É lançado ainda no ano de 2023? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver, né? O que que o Tarot nos faz. A Imperatriz... Cavaleiro de Espadas, Rainha de Espadas... É o Turco. Sai deste ano ainda de 2023? Sim ou não? Tá difícil, é oito de espadas. As coisas estão truncadas. Não, gente, olha. Pelo menos até... Vamos lá. A tendência aqui é não sair, tá? É chato falar isso, né? As coisas parecem que não acontecem, tá tudo travado. Olha aqui, as negociações. Me parece que tem negociações no meio, né? Várias cabeças pensantes. Tem muita questão de estabilidade, de dinheiro, de... Coisas que envolvem grana alta, né? Dez de ouro, o ápice da grana com a Rainha de Ouro, né? Aqui fala de uma negociação que é truncada. Então me parece que tá meio difícil, tá? A gente vai ver mais pra frente? Todo mês a gente vai ver. Mas partindo de hoje, da energia de hoje, de setembro, a coisa não está bem resolvida ainda. Então tá mais pro não do que pro sim. Isso muda? Pode mudar. As energias podem mudar. Então a gente vai dar uma olhada no mês que vem pra ver se até dezembro isso sai, tá? Mas pelo oito de espadas as coisas estão um pouco travadas, né? Vamos ver aqui qual seria, assim, o grande motivo desse travamento, né? Vamos lá. Continuando aqui, eu tive que dar um pausezinho ali, tá? Eu vou emendar o vídeo. Vamos lá. Vamos ver qual seria o motivo para o turco, né? Vamos ver. Não sair do papel. É a carta do enforcado. A carta da papisa. Da Rainha de Paus. Rainha de Paus. Aqui me diz assim, que ainda não está, assim, a coisa está bem travada, né? Pra uma resolução. Deixa eu tirar essa aqui de cima. Eu detesto carta em cima de carta, fica confuso. Aqui me diz que realmente o enforcado, a coisa está difícil de acontecer, de sair pra fora. Mas que depois vem uma Rainha de Paus, a coisa amando o fluxo acontece, tá? Então, por enquanto, ainda não vejo uma solução na negociação, alguma coisa lá, algum acordo que falta. Tudo girando em torno de grana, de dinheiro, de contratos, tá? A coisa bem trucada. Mas aqui, ó, pro final, já saindo mais de Paus. Ou seja, ainda há possibilidade de ir mais à frente se eu saísse. Então, vamos aguardar. Por enquanto, eu não vejo o turco desembaraçado ainda, tá, gente? Mas existe uma expectativa mais pra frente um pouquinho. No mês que vem, a gente tira de novo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.